O Hospital do Câncer de Londrina e Hora de Prêmios apresentam Pêlulas de Informação, uma campanha Outubro Rosa. O que é câncer de mama e quais os principais sintomas? O câncer de mama surge através de uma alteração na nossa renovação das células. Onde era para vir uma célula normal, vem uma célula alterada. E essa célula começa a crescer desordenadamente, afetando as células que estão do lado. Na mama, esse crescimento vai corresponder com o nódulo. Esse crescimento também pode aparecer para a gente como uma retração daquele tecido da mama. Além disso, ele pode crescer em direção à pele e fazer um espessamento dessa pele, que a gente chama em pele de casca de laranja. A gente quer fazer o diagnóstico em uma fase anterior aos sintomas, que é quando a gente faz através dos exames de rastreamento. Pêlulas de Informação, uma parceria entre o Hospital do Câncer de Londrina e Hora de Prêmios.